Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020, que trata-se de uma megabase, né? Tá claro que é uma megabase. Eu queria já começar esse episódio aqui já pegando mais um duplicante, porque a gente tem que chegar aí na meta aí, mas primeiro são os padrinhos, né? Acho que no episódio passado entrou o Bruno, né? Que é o Bruno de Curitiba, padrinho, né? E tem mais um Bruno padrinho agora, que é o Bruno Souza. Então são dois Brunos, tá? O próximo Bruno agora é o Bruno Souza, pra ninguém ficar confuso aí. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui, não construtivo, esse é anêmico ou não, né? Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o menino. Bruno Souza, seja bem-vindo, Bruno. Obrigado por padrinhar o canal, mano. Muito obrigado mesmo, cara. Você não sabe a diferença que faz, ainda mais nesse momento aqui que a gente tá passando. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, deixa eu dar um serviço aqui pro Bruno. Ó, o Bruno que entrou no último já pode vestir traje. O Bruno Souza pode já colocar aqui a roupinha. Treinamento de traje e carregamento pra você. Beleza. O Pedro tá como, Pedro? Tá de boa. Sim, tá bom. O restante, por enquanto, pode deixar do jeito que tá. Bom, nesse episódio aqui, mano, isso aqui ficou da hora, hein? Isso aqui ficou da hora. Sabe o que eu tenho que tirar daqui de dentro? Eu tenho que tirar cogumelo daqui. Vou ter que parar de trazer cogumelo pra cá, senão os duplicantes vão pegar na mão o cogumelo e vão trazer. Então, o cogumelo eu vou tirar. Vou copiar aqui as configurações. Aí, esvaziou tudo as geladeiras. Aí, agora eles não vão mais pegar o cogumelo na mão. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar aqui, por exemplo, pra que eles armazenem... Permitir carga manual aqui. Aí, eles vão trazer os cogumelos que estão no chão. Que estão no chão aqui. Eles vão levar pra lá e entregar manualmente. E aí, os cogumelos vão vir parar aqui também, ó. E aí, acaba ciclando, né? Acaba resolvendo o ciclo, né? Eu preciso colocar aqui, pra descer... Material comestível aqui. Toda a matéria final, né? Então, seria comestível. Matéria final. Tofu apimentado é matéria final. Não tem nada depois. O que mais que desce? Enrolado de cogumelo é matéria final. Não tem nada depois. Hang conserve é matéria final. Não tem nada depois. Acho que por enquanto só, né? Filé de Pacu, não. É, por enquanto acho que é isso. Aí, copia as configurações daqui e passa pra cá. Pronto. Aí, agora as entregas... Vai derrubar as coisas aqui no chão. Beleza. Aqui já tá automático, já. Essa cozinha ficou da hora. Deixa eu... Olha lá, tá vendo? Tá entregando os cogumelos, ó. Aí, agora os cogumelos vão cair na onde... Deixa eu acelerar aqui o jogo. Vamos devagar. Aí, ó. Caramba, quantos cogumelos isso. Tá vendo? Aí, eles não conseguem mais pegar, ó. Porque o cogumelo vai cair aqui dentro, ó. Aí, eles não conseguem mais pegar agora manualmente. Deixa eu ver. É, pra não dar essa voltinha, né? Essa falhadinha que dá, é só eu pôr uma ponte aqui, né? Se eu colocar uma ponte aqui, eu resolvo isso. Quer ver, ó? Quebra aqui. Quebra aqui. Aí, eu ponho uma ponte, eu acabo com esse negócio dessa... Dessa voltadinha que tá dando aqui a comida. Uma aqui e uma aqui. Deixa eu ver. Vamos, gente. Eles estão pegando cogumelo frito. Mas o cogumelo frito também é matéria-prima. Pra fazer o enrolado de cogumelo. Por enquanto, eu tenho que deixar disponível pra eles comerem o cogumelo frito. Então, eu preciso plantar alface, né? É isso. Eu preciso fazer a plantação de alface. Eu tava pensando em colocá-la por aqui, ó. Em algum lugar por aqui. Hum, tá pronto. Aqui tá no vácuo. Deixa eu desconstruir isso, desconstruir isso. Desconstruir isso. E desconstruir isso. Eu podia fazer uma plantação de alface aqui nessa área. Talvez plantar pimenta coquinho aqui. Ainda sobra espaço em cima, sei lá. Talvez fazer umas criações aqui nessa área. Que começar a ocupar espaço. Vamos abrir isso aqui logo? Já que tá tudo pronto lá dentro. Vamos abrir. É, eu acho que eu vou ocupar essa área aqui. Mas eu vou trabalhar com tubulações, né? Deixa eu ver quanto de espaço tem aqui. Tem... 44? Não, 42, né? Então, metade seria 21. 21 dá aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar essa ideia aí. Uma estaçãozinha aqui. Com quanto de altura? Uma estação aqui. Essa estação tem que ficar em cima de blocos adiabatos, que eu quero isolar. E aí vai ter um espaço pra porta, de cada lado. Um espaço pra estação de agricultura, de cada lado. E o que mais? E só, né? E aí vai ter a horta embaixo. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Pra eles chegarem lá, pra começar. Essa é a ideia inicial. É, aqui embaixo eu vou finalizar. Deixa eu pôr velocidade debug aqui. Porque esse mapa aqui a gente não tá fazendo conquista, né? Beleza. Vamos acessar por ali. Aqui vai ser a horta hidropônica. Até aqui só. Aqui eu não sei até onde vai. Ah, aqui já é neutrônico. Com a escadinha embaixo, pra poder trabalhar. Pimenta coquinha eu não preciso plantar muito. A alface eu preciso plantar bastante. A pimenta coquinha, ela rende. A alface também dá muitas calorias. Opa. Vamos analisar isso aqui. E analisar isso aqui. Tem que ficar de olho na impressora que eu quero ver se eu finalizo a meta aí de padrinhos nesse episódio aqui. Agora eu tenho cama, tenho comida. Então agora tá tranquilo. Agora tá liberado. Pus pra analisar aqui, beleza. Então essa área aqui. Então tem que ter uma porta. Uma porta pra cada lado, pra fechar o bônus. Tubulação. Não, peraí. Não precisa ser por aqui. Tem tubulação aqui, né? Aí, pô. Eles conseguem construir aqui? Acho que conseguem. Mas eu queria usar essa parte aqui também. Então acho que eu vou descer aqui. Ele consegue pular em cima da porta aqui e descer, né? Consegue. Então... Abre aqui. E aí depois eu decido que eu vou fazer nessa área aqui. Então uma estação de agricultura. Pra cada lado, acho que o alface vale a pena. Como faço, ele gera uma quantidade significativa aí de calorias. E... E a matéria-prima dele é meio chata, né? Que seria o... A barrela, né? Produzir barrela é meio chato. Então... Quanto mais você... É... Investir, né? No crescimento da planta. Acho que melhor é. Então, eu preciso colocar agora aqui um esquema pra... Como é que tá a pressão aqui? Ah, 32 quilos. Beleza. Então eu posso colocar a barrela por aqui manualmente mesmo. Pra recarregar isso aqui. Então peraí, vamos ver. É um... Um braço coletor. Deixa eles terminar de abrir. Ah, eles não conseguem chegar aqui. Boa, Marcelo. Vou pôr prioridade 9 nessa área aqui. Poderia pôr 10 tranquilamente. Mas eu vou pôr 9. Se eu for trabalhar aqui... Seria legal eu pôr aqui então uma estação de... Isso aqui não precisa mais, né? Isso aqui já foi. Deletar estruturas. Isso aqui não existe mais. Me atrapalhando só. Uma estação de lançamento aqui. Seria legal pra chegar rápido a barrela, né? Parece que ele trazer a barrela rapidamente pra cá. Então uma estação de lançamento aqui cai bem. Quanto mais, melhor, mano. Só que a temperatura... Ah, não. Ela não tem temperatura de sobreaquecimento. Deixa eu ver. O fogo de tráfego. Encaixa aqui. Beleza. E agora... Preciso montar... Aí infelizmente eu não tenho espaço pra colocar pelo menos um armazenador aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 aqui embaixo. Que cabe 60 toneladas de barrela aqui. Eu tenho atualmente barrela... Eu tenho 16. Onde está essa barrela toda? Ah, está nesses 3. É verdade. Não está mais. Vou passar pra esses outros 3 aqui, a barrela. Então aqui eu vou ter... Um braço coletor. Um alto coletor. Pode ser aqui? Ótimo. Um alto coletor. Ele vai coletar isso... Virar pra cá. Que aí já pega energia aqui, né? E ele vai alimentar... Trilho transportador. Vai alimentar essa área aqui. Então, seguindo aqui o padrãozinho, né? Um braço coletor aqui. Um alto coletor aqui. Eita, difícil hoje. É ilumínio? Alumínio? Não precisa ser alumínio? Não precisa. Isso aqui não vai passar de 55 graus. Pode ser chumbo. Que pega todas. Ah, sabia que eu estava errando alguma coisa. Peraí que eu vou agitar isso aqui. A altura aqui está errada. É um degrau aqui. Essa aqui é a altura. Eu sabia que eu estava errando alguma coisa. Beleza, um degrauzinho. Eu tenho que jogar água aqui, né? Água salgada. Não pode ser água poluída. Vai descer água poluída? Não, não vai dar tempo. Eu vou fechar essa área aqui. Isso aqui eu vou fechar. É, eu vou fechar isso aqui mesmo. Não sei o que eu estou pensando. É isolado. Certo. E aí mais um alto coletor. Seria aqui para pegar os dois na mesma faixa. E os dois utilizar... O mesmo receptáculo. Pode ser tanto aqui quanto ali. Pode ser tanto aqui quanto aqui. Tanto faz. Para cá, traz barrela, por favor. Minério consumível. Barrelinha. Barrela, barrela. Barrela. Em prioridade nove por enquanto. Depois eu baixo para oito. E aqui tem que esperar eles construírem a outra parte. Então o isolamento aqui é nessa altura aqui. Boa. Quero isolar mesmo. Quero uma produção bonita aqui. É... Tem quanto de altura? É um de altura só, não é? Um, dois. Dois de altura? Ah, mas ele não vai ficar nessa altura. Só anta. Aqui vai. Vou desconstruir. Então aqui eu posso colocar o que vai puxar. Logística. O carregador pode ficar aqui embaixo dividindo também. E a volta disso aqui... Já é o alface que vai cair aqui na produção... De comida. Que pode ser... Pode ser o que? Opa! Fiz alguma coisa errada aqui. Fiz alguma coisa bem errada aqui. Aqui não vai Rang Conserva. Rang Conserva vai aqui. E toda matéria finalizada, né? Eu copiei errado. Esse aqui de cima aqui não é o finalizado. Fiz errado, mano. Esse de cima, por enquanto, não vai nada. Esse aqui é só pra finalizar depois as configurações. É esse aqui que vai o finalizado. Seria o tofu apimentado. Cogumelo frito, que vai cair lá embaixo por enquanto. Enrolado de cogumelo e Rang Conserva. Agora sim. Agora o Rang Conserva vai lá pra baixo. Aí, beleza. Então eu posso usar esse trilho aqui, ó. Pra pegar o... Aqui, ó. Opa! Puxo ele por aqui. Passo ele por dentro do bloco o máximo que eu puder. Não sei até onde que ele vai, mas... Vou colocar até aqui por enquanto. Preciso de uma torneira pra cada lado. E eu preciso tirar essa escada daqui. E agora eu preciso de energia, né? Preciso alimentar tudo isso aqui. Como é que eu faço? Onde eu puxo aqui uma... Uma carga aqui? Essas cargas aqui estão tudo sendo usadas, né? Isso aqui é uma carga só pra esse não. Então tá tranquilo. Posso puxar daqui de boa. Ele vem por aqui. Materiais suficientes. Chumbo. Desce aqui. Passe linha reta. Alimenta isso aqui. Alimente isso aqui. A gente vai alimentar o resto ainda. Deixa só eles terminar de construir, né? Acho que a princípio... Terminaram tudo o carro com prioridade 9. Faz essa área aqui. Na verdade, isso aqui também, né? Carrega, filho. Aí. Isso aqui também. Agora eu posso medir ali o auto-coletor. Ele vai pegar... Essa área. E esse outro vai pegar... Esta área. Então... Aqui não vai trilho. Parabéns, Marcelo. Então, receptáculo entre os dois. E um carregador entre os dois. Daqui pra cá não vai trilho. Energia. Caramba, eu coloquei a energia certinho onde parava o auto-coletor. Vou construir isso aqui pra jogar a água. Beleza. Essa parte aqui agora é prioridade 9 e tudo. E aqui também. Vou piso aqui. Então, esses três aqui vêm em barrela. Isso aqui sai. Ok. Aqui é fase 1. Agora, fase 2 seria a pimenta-coquinho. Eu tava pensando em fazer ela por aqui, ó. Será? Eu preciso de... Pera aí. Deixa eu medir pelo... Pela horta que é mais fácil. Eu preciso de pelo menos 3 de altura pra ela crescer. E mais um pra eu automatizar. Eu não preciso fazer... Eu não preciso fazer estação aqui de agricultura. Aqui eu posso só descer direto com... Então, isso aqui não existe. Posso cair aqui dentro direto. Assim. E aí eu pego a tubulação aqui. E só faço isso. E ainda pego esse fio aqui embaixo emprestado. Assim. Então, pra eu descer aqui, eu vou ter que fazer... Isso. E vai encher de água essa água poluída aqui. Eu consigo não usar essa água poluída por enquanto e deixar ela pra pimenta-coquinho? E aí eu vou usando o espaço depois. Acho que eu consigo. Deixa eu ver. A hidropônica... 4 de altura, né? Eu vou precisar. Então, calma aí. 1, 2, 3... 4... 1 a 100 que eu vou colocar o braço... Não precisa. Se eu colocar o braço embaixo, ela pega tudo. Então, é 1, 2, 3... Com o braço no meio. 1, 2, 3, 4... Um braço aqui. E outro braço aqui. 1, 2, 3... Pelo menos até aqui. Fazer assim pra eles construírem... Toda essa área aqui. Vamos lá. Eu vou aproveitar essa água poluída que já tá aí. Passa logo assim. Vai, mano. Fecha aqui. Eu vou aproveitar essa água poluída aqui. Não abrir nessa parte. Eu tenho que abrir aqui. Tenho que abrir aqui. Então, eu vou acessar por aqui. E vou começar drenando essa água poluída. Falar em água poluída, eu preciso de água pra essas tranqueiras aqui, né? Como é que você tá preso aí, mano? Não é possível. Impossível você estar em preso aí. Não, não é impossível, não. Não consegue pular a quininha aqui. Droga. Cheguei tarde. Vamos lá. Cano de abático. Se eu passar em linha reta aqui, eu já não consigo construir dentro dessa área aqui. Então. Vamos optar pela simplicidade. Eu tenho um geyser de água salgada lá do outro lado do mapa, né? Vamos ver se eu passo em linha reta o que eu encontro no meio do caminho que vai me atrapalhar. Não, não, não. Não, 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 não. Cancela. Fazendo de cerâmica. Que isso? A gente tá numa mega base, mas também não precisa exagerar, né? Poxa, Igne. Vamos lá. Vamos em linha reta aqui. Vamos ver o que a gente encontra no caminho. Vamos lá. Menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Pronto. Ok, pra construir aqui eu preciso de... Escada. Tem que subir até aqui. Eu posso só abrir aqui, né? Não, mas aí de qualquer maneira eu preciso construir esse cano. E preciso de energia pra essa bomba. De onde vai vir? Pronto, aqui. Uma linha de 2K. Tá vendo que é bom ter linhas de 2K por todo quanto é canto? Não precisa se preocupar. Tá, isso aqui vai me garantir... Ah, não. Pera aí. Tem problema? Tá aberto aqui? Tem porque essa água aqui vai acabar caindo aqui. Então eu tenho que fechar isso aqui, ó. Quanto antes fechar aqui, melhor. O resto eles vêm por cima, né? Eles conseguem construir aqui andando. Tem o mod de diagonal. Eu já vi lá o mod diagonal, só que ele não funciona de cabeça pra baixo. Então não dá pra fazer a diagonal inversa. Não dá pra fazer o contrário. E aí não adianta, né? Vai ficar diagonal certinha aqui passada. E aqui embaixo vai ficar tudo torto, né? Então é melhor deixar do jeito que eu tô fazendo assim mesmo. Aí, beleza. Eles conseguem chegar aqui pra construir essa área aqui. Então tá... Opa! Chegou mais um. Temos ceste de construção, gastrofobia e ligeirinho. Ô, louco! Caramba, o Google é bom. O Google é bom. Vai ser... O Bruno Souza já foi. O Jaclemos, mano. Ah, é o Jaclemos. Tantos anos já. Dois anos já o Jaclemos tá com a gente já. E agora é padrinho. Aí. Bem-vindo, Jaclemos. Valeu, mano. Deixa eu só... É, acho que é... É isso mesmo. Tem que entrar por baixo, né, mano? Você vai entrar como todo mundo, né? Meritocracia. Aí, beleza. Jaclemos tá na base. Não é a primeira base que ele entra, mas é a primeira base que ele entra como padrinho. Beleza. Vou ter que configurar esse resto aqui, mas por enquanto tá... Tá bom. Tá quase pronta aqui, hein? Até que foi rápido. E aqui eu vou trabalhar com a pimenta coquinho. Só que, num primeiro momento, eu vou usar essa água aqui. Boma de líquido, pode ser de amálgama de ouro aqui. Então, num primeiro momento, eu queria passar a linha reta, mas eu vou fazer isso aqui. Logística, que vai ter um alto coletor. Que vai pegar quatro pra lá e quatro pra cá. Né, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E aí, os dois se dividem. Ou eu uso um pra cada. É que eu tenho que levar fosforito, né, pra cá. E depois tirar a pimenta coquinho daqui de dentro. É, esse aqui consegue pegar tudo aqui. Então, esse aqui eu vou fazer separado. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele ficaria aqui. E ele consegue pegar quatro pra lá. É, é aqui mesmo. É aqui mesmo. O outro alto coletor. Eu só não sei se ele vai alcançar esse cantinho aqui, mas eu acho que alcança sim. Pega emprestado já essa eletricidade aqui. Só no gato. E já usa essa água poluída aqui. Meio de fortuna, meio de fortuna. Nunca esqueçam dos meios de fortuna. Jogar uma aguinha aqui. O que eu tenho de água disponível pra jogar? Não pode ser poluída, tá? Pode ser salgada, pode ser água comum. Pode ser... Que água mais pode ser, né? Salmoura. Água salgada eu tenho? Tenho. Viralidade 10. Ativar alto e engarrafar. Dos dois lados. Será que vai ficar algum gás me atrapalhando aqui no chão? Então aqui sai comestível. Qualquer coisa comestível sai daqui. E aqui também. Acho que falta uma ponte aqui. Episódiozinho legal aí pra quem não sabe automatizar plantações, né? A gente vê muita dica errada por aí, mas vamos tentar mitigar essas dicas erradas aí. Eu vejo o pessoal liberando por aí. Nesse YouTube da vida. Tem um problema aqui. Vai descer água poluída pra cá. Se eu quiser que essa água poluída fique presa aqui, eu tenho que aumentar esse reservatório. Não tem jeito. Eles vão ter que descer aqui. Tem que fazer isso aqui, ó. Pra dar mais vazão pra essa água primeiro. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Prioridade 10. 10. 10. E 10. Vou dar uma área aqui pra essa água espalhar. Porque essa água aqui vai acabar caindo aqui embaixo. Vai me atrapalhar muito e vai descer aqui e aí vai me zoar de vez. Tem que ver onde o cano não pode ser construído. Aqui o cano não pode ser construído. Então eu precisaria aqui de tirar esse bloco daqui. Aonde mais? Aqui eles não chegam. Agora chegam. Aqui eles conseguem chegar tranquilo. Aqui. Eles conseguem chegar tranquilo. Aproveitar e deletar isso aqui, né? Isso aqui não existe mais. E aí eles passam aqui em linha reta. Aqui eles conseguem construir. 1, 2, 3, 4. Aqui eles conseguem construir. Aqui eles conseguem construir. Beleza. Esse cano consegue chegar lá de boa. Talvez a bomba já esteja até ligada. Não, ainda não. Mas eles conseguem construir essa área aqui de boa. Ah, já tá construindo os canos aqui. Já construiu aqui. Então posso fazer o bloco de volta. Não tem o ouro ainda. Ok, aqui é barrela. Minério. Consumível. Cadê a barrela? Nossa, é o primeiro. Aqui é prioridade 9. E aqui é prioridade 8. Porque senão ele não puxa. Aqui eu começo já a transferir a barrela pra cá. Fechar essa área. Como é que ficou o tamanho? 73. E aqui 1.220. Mas aqui já era, né? Aqui eu já posso fechar. Aqui já era. Então vamos plantar com o alface. Plantar em prioridade 9. Isso, abre, abre pra lá, abre pra lá. Se marcar, acho que é interessante eu até construir isso aqui assim, né? Que aí eu já deixo pronta aqui essa área. Vem todo mundo trabalhar. Vem, 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 vem. Ops, faltou aqui esse pouquinho de água. Deixa eu cancelar aqui. Senão eles vão tentar escavar essa área aqui. Só pra não arriscar. Certo? Deu bom? Olha lá, tá vendo? Já começou a escavar já aqui, ó. Bom, esse pouquinho de água que vai pingar aqui não vai me atrapalhar. Posso escavar aqui também. E aí eles continuam descendo agora. Tá vendo? Se eu deixo pra escavar aqui, o duplicante que tá responsável pela prioridade de escavação, ele já ia meter bronca aqui embaixo. Quando não tivesse mais prioridade 10 pra ele fazer, ele ia meter bronca já aqui embaixo, já na escavação. Igual eu fiz aqui, ó. Acho que eu preciso de uma escada aqui. Aí, beleza. Eu tenho um pequeno reservatório de água poluída aqui pra começar minhas primeiras pimenta coquinha, né? Tem que começar de algum lugar. Já plantou tudo? Porque eu tenho 300 sementes, mano. Irrigação. Só falta água salgada. Deixa eu ver. Vamos, gente. Essa parte aqui eles conseguem. Vamos dar aquela prioridade 10 macetosa. Que todo mundo odeia. Menos eu. Eu participei da live do... Do NoFaxo no sábado. Sábado não, desculpa. Do NoFaxo na quarta-feira. E eu pude presenciar Gente no chat falando pra diminuir a prioridade porque senão eu ia estressar os duplicantes. Eu pude presenciar isso. Ainda tem gente que acredita que prioridade alta estressa os duplicantes. Eu fiquei indignado com isso, mano. Nós estamos em 2020. Isso não existe. Prioridade alta não estressa os duplicantes. Eu vou fazer um vídeo a respeito. Faltou aqui, né? Morrendo de fome. Vai ficar com fome até fazer as tarefas. Caramba. Vai ficar com fome até fazer as tarefas. Só falta aqui, só. Para de... de... de corpo mole. A bomba já está ligada. Eu vou deixar esse caninho puxado pra cá mesmo porque qualquer coisa se eu precisar... Eu tenho muita água aqui, mano. Eu tenho muita água aqui. Eu estou com... 17, 18... Quanto eu estou aqui, mano? Não para de aumentar. Eu não consigo nem ver. 23, 24, 25 toneladas, 26... Não dá. Ele não vai parar de subir até chegar na quantidade que está. mas eu devo estar aqui com umas 50 toneladas por bloco aqui de água salgada. Água salgada confirmada. E isso confirma... O que que isso confirma? Confirma a nossa plantação. Temperatura ok. Essa água vai chegar aqui um pouco quente, né? Porque lá é quente. Essa água vai chegar a 91 graus. Então vai aquecer demais a minha plantação. Então a gente já sabe que eu preciso de um sistema de refrigeração aqui. O que que gera... Refrigeração para essa área aqui? Olha aqui, ó. Já está aqui na mão. Está na mão. Quanto falta para isso aqui? Sete ciclos? Ué? Estão clonados. Os dois têm o mesmo tempo de atividade. O mesmo tudo. Tudo. Os dois são idênticos. Estão clonados. Então eu vou ter aqui praticamente 5 quilos de água de vapor, né? A 500 graus. Eu vou ter aqui. Ó, já está crescendo. Mas eu vou ter problema de temperatura aqui. Com certeza. Essa temperatura vai começar a aumentar aqui. Ele aguenta até 65 graus. Que é bastante. 65 graus é da hora. É uma temperatura boa de trabalhar. 65 graus. Ainda mais nessa área aqui onde eu coloquei. Talvez eu não tenha problema, viu? Talvez eu não tenha problema. Fertilização. Ok. Tudo crescendo. Vou colocar um bloquinho aqui só para alinhar tudo. Beleza? Tá. Então aqui nessa área agora. Vamos para a logística dessa parte aqui agora. Eu vou precisar retirar daqui a pimenta coquinho. Né? Vou precisar retirar daqui. Então é obrigatório que o trilho pegue dos dois lados. Então esse trilho aqui é o mesmo trilho que vai levar ingredientes e comida. Então esse trilho aqui é o mesmo trilho. Copio esses dois aqui. Então é um para um braço. Onde dá a metade aqui? Quatro. É um para esse braço. E um para esse braço. Energia. Pode ser tudo no mesmo cabo. Nunca vai ser usado toda essa energia ao mesmo tempo. E mesmo que use os dois transformadores, eles suprem essa necessidade, né? Já expliquei para vocês que os dois transformadores eles geram 2K. Se caso a carga passar de 2K, eles simplesmente param de fornecer a energia e nunca quebram o cabo. Três de altura. Ele vai pegar aqui. E agora eu preciso trazer fosforito para cá. O que eu posso fazer aqui para trazer o fosforito? Eu posso usar esse mesmo braço. Só que aí eu vou ter que colocar um carregador aqui. Puxar aqui. Eu vou deixar isso aqui para fosforito. É agricultura, né? Agricultura. Fosforito. Prioridade 9 por enquanto. Então traz fosforito para cá. Leva a barrela para lá de volta. Isso, garoto. Então aqui é a prioridade 8. E aqui é a prioridade 9. Podia trazer a barrela para cá logo, né? Já que eu tenho 16 toneladas, já traz logo. O picante confinado. Isso aqui vai fornecer a pimenta coquinha. E agora eu preciso do trilho para fornecer o fosforito. Putz, eu tenho que evitar passar aqui por dentro. Porque aqui vai estar um vaporzão maluco, né? Aqui dentro. Inclusive eu preciso trabalhar com esse vapor. Porque já já ele vai sair. Eu isolei isso aqui. Não, não tem nada aqui ainda. Tem que colocar aqui, Marcelo. Coloca uma nafta aí, alguma coisa. Tem alguém trazendo? Tem, o Vinícius. Eu não posso passar o trilho por dentro do neutrônio. Caramba, eu vou ter que dar a volta por cima mesmo? Não, vou passar o fosforito aqui por baixo. Aqui o alimento fosforito daqui. É, aqui. Eu não posso pôr o receptáculo em pé. Eu tenho que pôr ele deitado aqui desse lado aqui. Aqui eu consigo pôr ele deitado. Aqui eu já não consigo. Porque aqui só tem um espaço. Eu pôr em pé aqui. Não cresce a pimenta coquinho nesse bloco aqui, ó. Então tem que... Infelizmente eu vou ter que pôr ele aqui, ó. Um receptáculo aqui. E o outro aqui. Só vale onde passa a saída aqui, tá? Branca aqui. Não conta como receptáculo para o trilho, tá? Esse trilho aqui não vai afetar esse receptáculo de cá. Então aqui eu vou trazer o fosforito. Vou trazer já um fosforito para cá para ficar no esquema. Prioridade 10 aqui. Prioridade 10 aqui. Eu sei que eu tenho muito fosforito. Então eu vou pôr prioridade alta aqui. Depois eu baixo para 8. Aqui a agricultura. Ó, fosforito. Em prioridade 9. Esses dois. Ou uma prioridade acima dos... Ó, como é bom você colocar um... Um transporte... Peraí, por que que não tá carregando? Ei, tá ligado na energia aí, mano. Nenhum tubo conectado. Tá, bugou aqui. Desmonta esse tubo. Desmonta de novo. Acho que eu fiz o tubo antes da estação. Nice. Aí, agora você pode voltar por esse aqui também. Ó, fosforito já era. Tem 40 toneladas aqui. Mano, isso aqui dá muita pimenta. Então eu baixo para a prioridade 8 agora. Esse aqui também. E esse aqui da barrela. Eu acho que eu já tenho toda a barrela aqui, né? Então eu baixo para a prioridade 8 também. 11 toneladas de barrela. Ok. Aí, duas plantações nesse episódio, hein? Show de bola. Aqui vai carregar comestível. Qualquer coisa comestível carrega aqui. Mano, ficou legal isso aqui. Ficou compacto. Vai entrar nessa... Ih, jogou nápto aqui. Jogou. 2... 3 quilos é o suficiente. 3 quilos é o suficiente. Desmonto isso aqui. Depois eu tenho que pegar mais nápto. Eu já tenho feita, para falar a verdade, né? Ela está aqui em algum lugar. Base grande da bexiga. Produção ok. Está vendo essa aqui, ó? Eu comentei lá no vídeo, lá da base dos apertados. Faz quantos ciclos que isso aqui está funcionando? 300 ciclos já, mano. Nunca deu problema. Nunca deu problema. Por quê? Tem uma bolinha d'água aqui. Foi quando caiu aquela água do vapor que formou aqui em cima, né? Mas, inclusive, eu uso até água aqui, ó. Eu uso água salgada e água. A temperatura que mal passa é de 85 graus. Está vendo? Então, o sistema aqui nunca falha. Porque quando o... Para para soltar... Inclusive, isso aqui tem que estar 100%. Quando para para liberar o gás natural aqui dentro, aqui a 224 graus, a água que está aqui dentro é uma água que ela entra fria. Ela está a 33 graus, mas ela vem a 20 e pouco. Ela vem a 27 graus. Então, não dá tempo dessa água ferver e virar vapor. Entendeu? Então, está tranquilo aqui, essa parte aqui. E cadê a náfita que eu vim atrás? Eu consigo descer aqui. Tem quanto de náfita? Oh, louco! 400 kg. 500 kg. Será que eu consigo fazer isso aqui? Aqui eu fiz um sisteminha aqui para fazer a náfita, né? Só que eu não consigo secar no momento. Se eu colocasse um robôzinho aqui, eu ia manter a náfita sempre engarrafada. Desmonto aqui, desmonto aqui. Se eu colocasse um robôzinho aqui dentro, eu ia conseguir manter a náfita sempre engarrafada. É, agora eu consigo puxar a náfita aqui, ó. Agora eu consigo engarrafar ela. Beleza. Volta lá, porque 2 kg eu acho que foi pouco, hein, mano? Não vou confiar nesses 2 kg só, não. Eu sei que 2 kg não deleta, mas eu não quero arriscar. Quanto falta para isso aqui voltar? 4 ciclos, então. Preciso mexer aqui. Tem água, tem tudo. Só falta deletar as escadas. Tem energia aqui, então. Beleza. Temperatura 28 graus. 28 graus é ruim, né? Se a temperatura aqui ficar muito baixa, a gente vai ter que tomar providências aqui. Já está baixa, pelo visto. É, aqui ficou legal, ó. Ficou muito bom aqui. Alface já crescendo. Nossa, ficou muito bom. Eu não tenho ninguém para cuidar da agricultura. Vamos ter agora. Olha, o Pedro está na escavação. O Rio Ney foi um dos últimos a entrar, né? Ó, o Bruno já pode entrar aqui. O Pedro não. Rio Ney não. Ó, o Anderson só escava. Gosta de escavar, então agora você vai gostar de suprir e vestir traje também. E, putz, ele é pecuarista, mano. Por que ele está tão baixo? Restaurante, ele não pegou reserva natural, não pegou um monte de coisa. Ah, tá, porque eu estava usando o Prioridade 10, né? Ele deixa de acessar os... Mano, ele tem que ir para a pecuária. O Roberto já está aqui. O Jonathan cozinha. O Iselo. Construção. Quem é que gosta de pecuária aqui que tem pontos? Não, 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 não. Ninguém? Eu só quero dar chance de alguém fazer esse trampo. Porque senão eu vou ser obrigado a pôr quem não gosta. Vamos ver. Vai entrar um duplicante? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Escolho o modelo. Suprir, cozinhar, pesquisar. Agricultura. Pronto. Mas esse aqui, set de ciências, esse aqui aprende mais rápido, né? Esse aprende mais rápido. Aluno aplicado. Velocidade de pesquisa, velocidade de ganho de habilidade. Eu vou pegar o Aroldo. O Aroldo, para mim, é mais confiável. Já, Clemo já entrou. Nosso amigo agora, o Jefferson. Pux! Jefferson. Jefferson está meio sumido, mano, nessa quarentena aí. Acho que o Jefferson trampa com a área da saúde. De qualquer maneira, seja bem-vindo, mano. Se você estiver acompanhando aí. Boa sorte, seja bem-vindo. Então, Jefferson. Eu vou dar para você. Vou carregar, eu suprir. Mas depois eu vou mandar você para a agricultura. Depois que você estiver com treinamento de traje. Olha, o Bruno aqui, olha. Ele gosta de cozinhar e de construção. Então, vai construir, mano. Vai, segue o seu sonho. Mano, o Pedro está muito folgado, hein? Vai, Pedro. Está muito folgado, Pedro. Depois eu tiro você da agricultura. Muito folgado. Que chapéuzinho aí de pesquisa. Não está pesquisando mais nada. Vou dar aqui dois pontos de agricultura para você. Para você se virar lá. Perfeito. Plantação feita. Plantação feita. Pimenta, coquinho. Eles conseguem plantar por cima, se eles não conseguirem por baixo. Pimenta, pimenta, pimenta. Pimenta. Opa, passei. Esfarça. Meu Deus, tenho 480 sementes de... Prioridade 9. Plantem tudo. Espera aí que não está entrando fosforito nisso aqui. Por quê? Ah, faltou a ponte. Infelizmente, eu não tenho trigo das neves nesse mapa. Mas tem no espaço. Quando a gente chegar no espaço, eu garanto trigo das neves. Quanto falta? 3.7 ciclos. Instrução. Bastante barrela. Bastante fosforito. Tem um peixe se debatendo aqui. Essa área aqui eu vou fechar assim. Esse coletor pega até onde estão? Essa área eu vou fechar assim. Esse peixe aqui já era, né? Vacilou. Morreu. Inclusive, eles não podem comer filé de pacu. Não pode comer filé de pacu. Nem peixe frito. Depois eu tenho que tirar o peixe frito. Depois que eu tiver. Eu estou cozinhando. Peixe frito? Deveria. Não estou. Peixe cozido, né? O que eu estou fazendo aqui? Tudo? Não. Isso aqui também. Não tenho, mas põe. Consegui remover todos os cogumelos que estavam no chão aqui. Agora eu venho aqui e retiro o manual que eu coloquei nesse aqui. Então não permito mais o manual aqui. E tem um vagalume aqui. Que legal, hein? Está começando a subir a minha pressão de dióxido de carbono. É. Ó. Eu tenho duas opções. Vou ligar de volta esse aqui. E esse aqui. Porque o dióxido de carbono sempre vai ficar preso aqui onde estão os cogumelos. Eu vou ligar isso aqui de volta. Para remover esse excesso. Porque eu tinha desligado para que chegasse dióxido de carbono aqui. Eita, quanta água. O que aconteceu aqui? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Quanto tem de oxigênio aqui? Um, 17 quilos. O que eu posso fazer aqui para resolver isso? Posso... Desmontar aqui. Desmontar aqui. Desmontar aqui. Com isso eu resolvo... Com isso eu resolvo... A maior parte disso aqui. Vai subir uma pressão de oxigênio aí. Mas eles aguentam. Eles... Os duplicantes aqui estão resilientes. Tem que baixar isso aqui para 140 quilos. Porque senão eles não conseguem secar. Baixou. Fecha aqui. E aqui também. Desmonta. Desmonta. Vai subir um oxigênio poluído. Mas sem germes. Deu quanto aqui já? 200... 140 quilos também. Fecha. E seca aqui. E seca aqui também. Pronto, garoto. Essa água veio da onde? Da onde veio essa água? Cheio de água aqui. Olha, eles já estão limpando os quartos ainda. Não conseguimos nem limpar os quartos. Olha o tanto de coisa que tem no chão dos quartos. Está uma loucura isso aqui. É muito material. Muito, muito, muito material. Olha, então temos pimenta coquinho. Temperatura corporal. 30 graus. Temperatura da água 28. 30 aqui no cantinho. A pimenta coquinho vai de 35 a 85. Isso aqui vai me fornecer uma temperatura para eu manter essa pimenta coquinho pelo menos quente atualmente. Será que cabe um... Será que cabe aqui uma criaçãozinha de dreco? Porque o dreco gera... Fosforito, né? Cadê? Deixa eu ver. Usar blueprints. O que eu tenho aqui disponível? Cadê aquela de drequinho lá? Que eu tenho uma cetosa. É essa aqui, né? É essa aqui. É sem pimenta coquinho. Tecnicamente, ela viria aqui. Ou aqui. Não, aí eu iria ocupar dois espaços ali. Então... Ela vem aqui e a outra viria... Mano, dá certinho. Olha a escada onde fica ali no canto. Está de sacanagem comigo? Mas só depois. Por enquanto eu vou fazer um só. Tá. Faz esse aqui primeiro. Para a água não... Vai subir a água aqui, né? O bloco aqui, gente. O bloco aqui. Ah, mas eu fechei aqui já, pô. Por que eu estou fazendo isso? Estou maluco? Aí. Entra por aqui para eu começar a minha criação de dreco. Olha aí que beleza. Olha a compactação desse layout. Com isso eu vou conseguir drenar toda essa água poluída e eu preciso de calor. 1.9 ciclos, mano. Eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio então. Porque senão vai ficar muito longo. Mas aqui já ficou perfeito já. Plantação de alface. Uma ótima plantação de alface. Isso aqui rende muito alface. Plantação de pimenta pouquinho. Isso aqui é mais suficiente, mas depois ela vai vir até aqui ainda. É, ela vem até aqui ainda. Não agora. Porque eu tenho muita água poluída ainda para puxar. Que está indisponível ainda por aí. Meio de fortuna. Meio de fortuna. E aí no próximo episódio a gente trabalha com mais criações aqui nessa área. Provavelmente mais uma de dreco aqui. Mucura aqui em cima. E trabalha com essas turbinas aqui e esse vapor. Para dar uma aquecida aqui. Eu acho que aqui dificilmente vai subir demais a temperatura. Está em 43 graus. Mas na pior das hipóteses eu coloco um resfriador aquático aqui dentro. Na pior das hipóteses. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom. Temos agora alface. Isso vai garantir para a gente o cogumelo... Como é que é o nome do cogumelo? Enrolado de cogumelo. Dá para entrar mais um duplicante antes de acabar? Quanto falta? Meio ciclo. Beleza. Dá para esperar. Enquanto isso... O que eu posso fazer aqui? Aquecer a água? O maior problema é que se a água ficar parada aqui ela vai estourar dentro do cano. Vou ter que remover essa matéria fria aqui dentro, né? É. Tem obsidiana ali a 18 graus. Vai me atrapalhar. Se eu fizer um... Cadê... Dispensador automático? Três dispensadores automáticos aqui. Essa água não tem problema ficar aqui? Ah, eu tenho acesso a náptica agora de novo, né? Tira essas coisas daqui. Tira essas coisas daqui. Coletar tudo. Tira a unidade de 10. Ninguém vai jogar a garrafinha aqui. Garrafinha. Pronto. Caiu um pouquinho de náptica lá para dentro, mas não tem problema. É melhor não deixar. É, não vai pegar porque aqui dentro está no vácuo, né? Não vai pegar. Prioridade é aqui dentro. Limpa tudo, limpa tudo. Aqui está isolado. 34 kg de náptica. Essa tubulação de gás aqui não existe. Vim para aqui. Aqui já era. Unidade 1. Pronto. Quanto falta lá? Já tem. Deixa eu ver quem entrou aqui. Ah, o Jaclemos já pode. Viste o chapéuzinho. Chapéuzinho para você. Quem vai ser o nosso último a entrar hoje? Nosso 21º. Comida, hein? Vai comida nessa base. Se prepara que vai comida. O próximo é o Mike. Mike também. Muito tempo aí acompanhando o canal. Conseguiu agora padrinhar o canal. Valeu, Mike. Deixa eu ver quem o Mike vai ser. Alergia não. Temos um Coruja da Noite e um Pássaro da Manhã. Esse tem Maquinaria, Força e Pecuária. Esse tem Construção, Atlético e Força. Vou pegar o Galadriel. Tem bexiga pequena. É o Pássaro da Manhã. O bônus é maior, né? Mais 5. Coruja da Noite, o bônus é... Quer dizer, mais 5 não. São 5 horas. Coruja da Noite e o bônus são 3 horas. Tá, vou pegar aí o Galadriel. Mike Ferreira. Valeu, Mike. Obrigadão, mano. Imprimir. Dá o chapéuzinho de carregamento. Porque aqui todo mundo começa por baixo. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Deu bom? E aí a gente já começa mexendo no próximo episódio. Com essa área do vapor aqui. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.